E aqui ó, ó galera, 9362, 308 e a 243 No bate-papo Vamos lá No bate-papo aqui, companheiro Oliveira, Chepeto, Denny, Jailton, Jão Português Companheiro King, Marte Filos, Mitzeira, Slayer Gamer Companheiro Zirik e companheiro Gaspar É nóis galera, levando e rando pra toda esta gente Mapa de Valdeboá, Elite rodou pra lá, rodou pra cá A gente tá caçando, ajudando os demais amigos aqui nas missões E o companheiro Denny ali ó, tá atualizando aí Fala companheiro Marte Filos, meu rei 60 metros aqui Nem deitei e vou sair de perto Ela tá com outra, Elite, então Relaxa, só marca o ponto, só mantém o ponto atualizado Que o Elite tá correndo pro abraço galera É, eu perdi ela de vista aqui Tá, ó Bom, o Marte Filos marcou O Marte Filos tô a 500 metros né, tava a 600, tô me aproximando Pode ver pra mim que ela tá na minha frente aqui Aí ó Não, todo mundo eu vou querer que vocês venham aqui pra gente tirar foto Mas vamos nos concentrar no abate Que a gente tá comemorando muito Então né, né, vocês sabem que são muitas as variáveis E essa é a melhor chance galera Vocês estão assistindo aí ó Ele está há anos caçando aqui É, deixa eu até limpar esses pontos no mapa aqui Que eu marquei que era o animal do Minas Limpa os pontos quando vocês puderem E é o seguinte, essa foi uma caçada Pra ajudar o companheiro na missão do viado vermelho Que era na verdade uma fêmea que ele tinha pedido Uma fêmea de viado vermelho É, abatido com a 9362 Contido no coração Mas aí o companheiro caiu Então, o companheiro Oliveira Que era o segundo da lista Precisava de viados vermelhos de 200 quilos A gente abateu esse animal E agora Eu acho que eu vou tirar pra cima pra essa bicha Porque ela tá vindo pro meu lado tão rápido Porque eu tô correndo dela e ela tá vindo pro meu lado Dá um tiro pra cima Não, eu não vou tirar pra cima não Vou deixar ela ali Então marca o ponto Marca o ponto Marca o ponto nela que eu tô me aproximando Tô a 400 metros Me aproximando Pra eu chegar uns 200 metros E o maneiro O Denis, faz o backup aí Ela subiu da tua direção Pra direção do Marte Filos Oi, Denis Sim, ela tá na beia do Rio Ela subiu meio na direção do Marte Filos Dá um chamado nela aí Dá um chamado nela aí pra ver se ela volta na tua direção Tá vendo, por favor? Ela tá direito no Marte Filos Vamos lá, vamos lá Eu parei de correr o Marte Filos Mas pelo que tu me disse Tu tá perto de um campo, não é? A gente Marte Filos Tá, moço Mas tu tá no campo Ou tá entre as árvores? Marca é Eu tô no vento Eu tô no vento Eu tô no vento Eu tô no vento Eu tô na viagem Tá, vamos manter a calma aí Manter um falando por um vez Que não é Dá pra curtir Mais um pouquinho Enquanto chegar o incenso E cinquenta aí tu para É, mas eu não posso correr muito não Porque a área do campo de visão Que tá comprometida, entendeu? Então tem que ir na mãe Demorou muito pra chegarmos até aqui Demorou muito Aham Vamos lá Manter a visão nela, Elit Até tu abater Então tá bom, companheiro Só marca o ponto aí, ó E foi por aqui que o Dino Abateu a outra Nessa encosta aqui também Você fez isso não, Gesiel O que que foi? Eu tô longe de você, cara Eu tô muito longe Não tá muito longe Coisa nenhuma, Gesiel Não atira aí não, cara Eu não conheci mesmo Tu não me atira aí, por favor Nem o Gesiel Nem o Martefiro Nem o Dene E nem o companheiro Me quiser Que a gente tá Eu vou botar a rastrear ela aqui, Elit Ela fugiu pra onde? Ela olhou pro lado do Gesiel Puxou de um lado pro outro O nariz Mas qual direção que ela foi Foi por essa direção aqui Que eu tô indo Ela subiu a montanha no caso Tô no meio das árvores aqui, mano Mas eu tô pedindo Eu tô pedindo pra vocês Manterem a calma Manterem a distância Aquele negócio Mas nem correndo Eu tava Só tava andando em cima aqui Do morro ainda Mas tá muito perto, cara Ela tem o teu cheiro Que não dá real do teu Eu acho que eu vou ver Se tu tivesse em pé Ela já te ouvia Calma aí, galera Vamos só manter a calma Pra gente Garantir esse troço Marca o ponto, Martefício Tô a 160 metros de ti Ele tá 140 metros Ô, Gesiel Tu deita aí, cara Fazendo, por favor Beleza Calma aí Que mais alguns instantes A gente consegue fazer O abaixo dessa bicha E todo mundo vem Pra uma bela de uma foto Que esse troféu Vai ser comparado Ao outro troféu Do Martefício Martefício Tava presente lá, né Martefício Tu que doou lá O Bisão Melânico, né Então tava presente Na conquista Do Bisão Melânico Vai estar presente Novamente Aqui na Raposa, cara Então Essa galera É como diz Friboi Os melhores Melhores Simples assim Amiga unida, né Tem que ser Tem que ser, né Quantos animais A gente não doa Para os outros parceiros Animais, arde, coisa e tal Por conta de que A gente já tem Muitas vezes O animal E aí de repente O companheiro Não tem ainda Aquele troféu Nada mais justo Que dar o direito Do companheiro A raposa Eu já tenho a minha, né Então Dá aqui Tu vai ter O título perfeito Daqui Da onde eu tô Então Vem pra cá O que? 70 metros Só mandar um salve Pro companheiro Figueiredo Que nos segue Na Twitter Obrigado pelo apoio Opa, obrigado Obrigado Eu tô Marté filhos A corça vai correr Tô agachado Vou usar o último Redutor de cheiro Corça subindo pra ti Isso Não, só tô avisando Não, só tô avisando Não, só tô avisando o companheiro Olha só Olha só Que bicha bonita Olha só Galera Vou printar Tá aí É um machinho De 5 a 10 quilos De Alguma coisa 17 Que bonita Cara Bacana 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 Ó Ela parece uma raposa É Galera Cheguem aqui Vamos lá fazer a coleta Só Só pra pontuar Pra vocês Tá Hoje O Elite Realizou Valeu Eu realizei Um abate Muito esperado Que foi minha maior Cabra selvagem Lá 3, 7 e 9 Cara Hoje de manhã Valeu Tassiano Eu não consegui A foto Porque na verdade O João tava caçando E confirmou Achando que era um animal comum E eu abati Essa bicha De muito longe Uns 300 e poucos metros Porque Ela correu Do bando E passou na beira da água Então Antes A que tava na frente dela Desapareceu Logo que ela saiu da moita Ela ia desaparecer E eu fiz o disparo Então Eu não tive nem como Como focalizar Ô Dênio Mitzeira Todo mundo aí Arrocha o pé Arrocha o pé Tem ele Oi Eu já tenho Eu já tenho uma questão De rastrear os bichos Isso Olha Tá por onde Eu acho Não É show de bola Cara E eu falo pra vocês Essa Essa raposa É uma raposa De muitos anos Cara Primeira pista dela Eu passei por aqui Ela não tava Quando eu passei Vou pegar a segunda pista Aqui agora Qual que foi a sensação Achei uma raposa albina Ah Tá ligado Né cara Só alegria A alegria A sensação É de conquista De dever cumprido Sem desespero nenhum A gente tá entre amigos Poder Fazer uma print Daquela Com a escória Já abatei Já abatei vários Coiote Albino Mas ó Esse abate Aqui vai Pra história Cara Alvinho Ó Deixa eu Deixa eu tirar O H Aqui Aí Aí Se juntem vocês Que eu vou fazer Uma print Ao redor dela Aqui Pode vir mais Um pouco Pra tela Isso Não tem pressa alguma Pode ficar aí Isso Vai fazer uma print Bem bacana Ó o quanto Que a bicha é bonita Galera Ó Ó Vermelhinha Galera Linda demais Né É Os olhos Dela Vermelho Bacana Pra dizer pra vocês Essa é a segunda A batida Na sala Aqui Né É É muito show de bola Não Acho que foi abatido Uma outra Fica do lado Dos meninos Que eu vou fazer Uma print Por favor Vocês podem Dar um passo Pra frente Aqui Todo mundo Com a arma Isso Podem chegar E a print Tá bem bacana Só esperar Os caras Ó o chefe Tá seando Por favor Segurem a arma Alguma coisa Na mão Só não vou ficar Com o Hunter Mate Isso Aí tá bom Perfeito Aí ó É É Aí Calma aí Quer ensaiar um legal Eu vou fazer Um, dois, três Aí vocês fazem Um sinal de legal Vai Um, dois, três Vai Não deu Calma aí De novo Eu vou falar Um, dois, três Quando eu fizer três É pra vocês apertar O botão Um, dois, três Coordenou Saiu quase perfeito Bem bacana Mais uma rodada Vai lá Um, dois, três Vai Não, saiu um descompasso Esse três Vocês preparem o botão Quando eu disser três Aí vocês clicam Um, dois, três Foi Perfeito Perfeito Tá lá Que tem história Eu vou pedir pra vocês comentarem Que tal, Oliveira Achar um bicho desse Na caçada Esse é considerado Super raro Eu acho Esse bicho aqui É super raro Super raro Tá bom Que que você diz, Oliveira É ou não é bacana Encontrar um troféuzão Desse no caminho Da caçada É pela segunda vez Como você falou No seu mapa Agora eu só vou jogar aqui Bacana Chepeto, meu amigo Depois de tanto tempo Que a gente não jogava junto Que tal um presente Desse na caçada É verdade É verdade Há bastante tempo Foi uma prenda Fica do lado dos outros Lá em cima Pra eu fazer algumas prints Tá chegando O João ali Seguindo a lista Do Discord aqui Cara, só te agradecer, Deni Fala aí a sensação De avistar um bicho desse Pela segunda vez Na caçada Fala aí É uma sensação Muito bonita Assim, gostosa Que é uma conquista A gente Eu já consegui a mim Uma vez Lá no single player Em Remeldau Hoje E tá apresenteando Um amigo Tá ficando Há muito tempo Animal bonito Desse Pra empalhar E pôr na sua galeria É muito bonito Ver a felicidade Dos parceiros Show de bola Cara, show de bola Jailto Parceiro de longa data Nos bate-papo Mais uma vez Que tal Jailto Um presente desse Pra enfeitar A caçada Rapaz Isso aí é sem palavras Eu fiquei tão emocionado Aqui Que eu tava comendo Um pastel aqui Parei pra olhar E tem que pegar Pra não perder Esse bicho Levantou aí Levantou Vai correr Deitapa Será que vai perder Acho que eu fiquei mais nervoso Do que vocês aí Aqui na Na emoção da caçada Mas parabéns aí Pelo feito aí O colega também Permitiu realizar Esse desejo Que você tinha Tanto A gente até comentou Sobre isso Estão Estamos atrás Estão em busca É a raposinha E o cangurô Albino Que tão empendurado Esse presente aí Na caçadinha Parabéns mesmo Foi show de bola Então tá O King O King Talvez a gente A gente quer Estar comemorando Uma dessas aqui Sua também Tá bom Ah que moça Marte filhos Meu rei Que que você diz aí De um presentão Desse É um presente bom Pra você Que o Camarada deu aí É o que eu digo Pessoas boas Falando coisas boas Pra pessoas boas É isso aí Tamo junto Mitzeira meu rei Que tal um presente Pra comemorar O final da caçada Aí né Esse daí É um presente Muito show Parabéns Maravilha Calma aí Tá atirando No que aí Cara É só o Slayer Game Aqui né Parceirão nosso Também Dividir com ele Essa conquista Obrigado Por tentar Por estar junto Mais uma vez Aí O companheiro Slayer Que que você diz Aí do Do troféu Vocês param de fuleiragem Pro cara Vou comentar Senão ninguém Dá de escutar Na live não Isso é sensacional Parabéns aí Todos os rapazes Alô Alô Tem né Já bati Sem mal aí Show de bola Valeu Só falta o companheiro Zirk né Comentar que o Tassiano Tá sem microfone E o Gaspar Vai lá Zirk Que que você acha De um troféuzão Desse aqui ó Raposo Albino Uma conquista De anos aí Desde o lançamento E é a conquista De mil Abaixo Da dois Quatro Três Preta ó É taco Dois em um Por isso que é bom né O cara fazer Parceria assim Por mais que os outros Fala Ah é só um joguinho Mano Esses joguinhos aí Que o cara acha Amigo pra vida né Então Aí o cara vê Que é uma pessoa De bem E com certeza O cara tem que levar Pra vida né Pois tamo junto Cara Que baita De um Aí Aí tá bom Gaspar meu rei Só você aí Pra comentar aí Essa conquista Por favor Opa Tá doido O cara Uma caçadinha Dessa daí Ainda chato Dois bichos Um high score E um bicho Um bicho Aí Uma caçada É bom demais Eu não queria mais nada Numa semana Então E vai taxidermizar Né Vamos taxidermizar Maravilha Cara Só agradecer Vocês Dizer o seguinte A comunidade Cresce Quando a gente Cresce junto Né Então A gente divide Aqui As dificuldades Né Igual Essa é uma caçada Que foi aí Pra gente ajudar O companheiro Na missão De repente Surge um presentão Desse Que ele estava Atrás há anos Ainda mais com o Denis Que já conquistou uma Então Pôde dividir tranquilamente Esse animal aí Tá bom Só agradecer Vocês galera Aquele joia Pra gente fazer Um Uma despedida legal Vai lá o joia Um Dois Três No joia aí Vamos lá Vamos lá Cadê o joia Quase todos De novo Um Dois Três Cadê o joia Aí Eita Deu um descompasso Mas tá bom Beleza Vamos ficar por aqui Valeu galera Da live A gente volta Daqui a pouquinho Aí tá Até mais Fui